Obrigado, Presidente Alfredo. Eu peço a todos que quando olhem para mim, pensam em Willsy, que é verdadeiramente o protocolo e eu estou fazendo as vezes dela. Portanto, olhem para mim e pensam em Willsy. É com muito prazer que anunciamos a mesa diretora no lugar número um, o Presidente Alfredo, à sua direita, o Governador, exercício 2012-2003, Reinaldo Franco, a primeira-dama eleita, a CIDA, e a seguir o nosso Presidente eleito, Décio Alves. À esquerda do Presidente, temos o nosso Governador, de 2013-2014, o Claudio Moisés, a primeira-dama do exercício atual, a Roseli, e em seguida o nosso Prefeito, o Francisco Júnior. Para a mesa diretora, eu peço uma salva de palmas. Gostaria de anunciar ainda a presença dos seguintes autoridades e rotarianos, os governadores, já mencionei, José Jarvis, Bittencourt Ferreira, companheiro do Rotary Club de Juquitiba, e o segundo Governador e assistente do Rotary Club de Juquitiba, Rajarvas. Aguardamos as palmas para o final, por favor. Ele é esforçado, Presidente, 2003-2014, do Rotary Club de Embu, Reinaldo Wagner do Silva, Presidente, 2012-2013, do Rotary Club de São Paulo-Sumaré, Edna Cassoni, Presidente, 2012-2013, do Rotary Club de Embu, uma parêntese aqui, para homenagear especialmente o Rotary Club de Embu, que foi padrinho na formação do Rotary Club de Juquitiba. Ah, Francisco Júnior, já mencionei. Mário Rubens Klein, governador e assistente, 2012-2013, Rotary Club de São Paulo-Sumaré.